Oi gente, bom dia, acabei de acordar, ignorei essa minha cara aí de louca, porque eu acabei de acordar, dá pra perceber pela minha voz, tô com a cara camassada, o Marquinhos tá ali deitado ainda, e a gente vai pro terreno e eu vou gravar um vlog pra vocês do nosso dia, hoje é sábado, pra vocês verem como é a nossa correria, quando a gente vai pro terreno no final de semana, o porquê que a gente não tem tempo de fazer nada, porque a gente vai pro terreno, chega em casa, tem que fazer as coisas de dentro de casa, quando a gente vê o dia já acabou, então a gente vai mostrar pra vocês o nosso dia, espero que vocês gostem do vídeo, né Marquinhos? Marquinhos tá ali com a preguicinha, acorda homem Tô tentando abrir o olho pra esse sol que tá hoje, vocês vão ver E é isso gente, agora eu vou tirar aqui o colchão da sala, vou comer alguma coisa As meninas não estão em casa, as meninas foram dormir na casa de uma coleguinha, então elas não estão em casa Acho que elas vão vir embora ou mais tarde, ou amanhã, os meninos estão dormindo lá no quarto, então vamos começar a agilizar aqui a vida E são 8 horas da manhã, a gente costuma ir mais cedo, mas só que o meu sogro teve que sair agora cedo E também chegou até de madrugada gravando E ele vai ir com a gente, então a gente tá esperando ele voltar Pra gente poder ir, e antes a gente também ficou gravando, antes a gente gravou 3 vídeos E fomos dormir super tarde Então é isso gente, senão a gente fica aqui falando, 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 falando Então vamos lá Acabei aqui de tirar o colchonete Vou levar essas cobertas pro quarto Marquinho que dobrou aqui a coberta E nem dobrou do jeito que eu gosto Que é enroladinho Eu dobrei só o lençol E o Marquinho dobrou essa coberta E eu cheguei o sofá pra frente Como eu falei pra vocês no vlog de ontem, de sexta-feira Que tava dando infiltração ali Então na hora de dormir Eu cheguei o sofá pra trás Mas não deixei encostar na parede E agora eu tô puxando ele pra frente Ontem de noite O meu sogro e o Marquinho mexeram Lá no banheiro O vazamento era no banheiro E parou de vazar E os meninos estão aqui dormindo Agora eu vou tomar café Eu vou comer esse queijinho branco Que o Marquinhos fez a receita Está aqui no canal Se você ainda não viu Corre lá pra ver o vídeo do queijo O queijo ficou uma delícia Então eu vou tomar café Esse queijo Minas Que é queijo Minas E um suco de limão Como eu fiz pra janta ontem Limonada e sobrou Eu vou beber Eu ia beber chá Mas quando eu vi o suco Eu preferi o suco Também está muito calor Já de manhã já está calor Tem uma loucinha aqui Da janta de ontem Vou colocar aqui a garrafa Pra encher Mais lentinho Uma loucinha da janta de ontem Que a gente gravou Vlog de janta Então a gente acabou Super tarde Então eu nem lavei A louça da janta Se der tempo Antes de eu ir pro terreno Já vou lavar aqui a louça Porque eu ainda vou editar O vídeo do queijo Pra pôr hoje pro canal Acabei aqui de tomar café Vou editar o vídeo Meu sogro acabou de ligar E não falou nada Se estava chegando ou não Então eu vou adiantar O que der pra adiantar E vocês devem estar se perguntando Cadê o Marquinho O Marquinho está no banheiro Quando o Marquinho acorda Ele fica uma hora no banheiro Dando aquela barrigada diária dele Então Essa hora Ninguém viu o Marquinho Ele está aqui falando De tomar banho Então ele já acabou De dar a barrigada dele E agora acabou de tomar banho Está ali se secando Então por isso Que ele não está aparecendo aqui Tá bom gente Eu vou lá editar o vídeo Meu sogro ainda não chegou Já são 8 e pouca E ele ainda não chegou O príncipe O príncipe está aqui deitado Mexendo no celular O príncipe E ela não fala Porque quando chegar lá no terreno Ela vai ficar quietinha lá na cabana dela E eu vou ficar trabalhando Então vamos lá editar o vídeo Quando eu fui pro quarto editar Só deu tempo de eu passar O vídeo do cartão de memória Pro computador E meu sogro chegou Então Babou Não deu tempo de eu editar Pra vocês verem como é a correria Não deu tempo de eu editar Então eu já troquei de roupa Botei a mesma blusa que eu estava ontem Porque eu não sou obrigada Colocar uma blusa limpa Pra ir pro terreno Né gente E Tô preparando aqui as coisas pra levar E são 9 horas Né gente Né gente Né26 Né不行 Né narragar Né 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 E aí Voltei aqui pra falar com vocês Eu acabei de chegar em casa Agora tem uns 10 minutos que eu cheguei em casa Tomei um banho, lavei meu cabelo Porque quando eu volto do terreno Meu cabelo volta duro Igual uma palha Por conta da poeira, por conta de cimento Então ele volta muito duro Então toda vez que eu vou pro terreno Eu tenho que chegar em casa E lavar o cabelo 4h57 4h57 E eu vou editar o vídeo Quando eu acabar de editar o vídeo Eu vou dar um jeitinho aqui na casa Como ficou só o Emanuel e o Marcos em casa O Marcos não fez nada Então agora eu vou Marcos em Tecnino Vou mandar o Marcos lavar a louça Enquanto eu edito o vídeo Quando eu acabar, eu vou passar uma vassoura aqui Passar um pano E quando eu acabar Já vai ser na hora da janta Então eu já vou ter que ir correndo Fazer janta Pra vocês verem como fica complicado Quando eu vou pro terreno Eu chego aqui já no final da tarde E tenho que fazer tudo correndo Então é muito complicado Então é muito complicado Gente, voltei aqui Agora eu vou fazer janta Já começamos a fazer aqui a janta O Marquinhos está ali fazendo arroz E gente, olha como eu estou vermelha Meu nariz, minha boca está ali dentro Eu vou fazer um franguinho cozido Aqui na panela de pressão O Marquinhos está aqui fazendo um arroz E eu fiz um coque aqui Porque minha raiz está super alta Eu tenho que fazer meu cabelo Porque a raiz está super alta E eu não tenho tempo E quando eu tenho tempo Não tem água pra lavar E pra tirar o ENE Tem que ser bastante água Então está só pela misericórdia E como eu lavei E não passei nada Não fiz hidratação Não fiz nada Só lavei Ele está, né O ó do borogodão Então deixa eu botar aqui O frango no fogo Eu vou fazer pra eles Frango cozido com batata E pra mim eu vou fazer com quiabo Porque ontem na janta Eu fiz quiabo E sobrou Então eu vou misturar no frango E já são o que? Sete e pouca, né amor? Oito horas já vai dar Já são oito horas Gente, a hora eu vou Pra vocês verem como o tempo passa E a gente fica só fazendo as coisas Fazendo as coisas E a hora eu vou Porque eu vou para o headshot de novo Verdade Gente, o cabelo do Marquinhos Cresce muito rápido Muito rápido Coloquei aqui o frango Pra vizinhar E eu estou fazendo pouco frango Porque como as meninas Estão na casa da amiguinha Iam voltar hoje, né Mas vamos voltar amanhã Pra mim, pros meninos E pro Marquinhos Então por isso que tem pouco Arroz já aqui fazendo E eu não quero que sobra comida Porque amanhã, domingo A gente vai almoçar no meu sogro Então, como eu estava falando Amanhã, domingo A gente vai almoçar na casa do meu sogro A minha sogra vai fazer um almoço lá especial Com sobremesa e tal Então a gente vai almoçar lá Então eu não quero que sobre comida Pra não ficar esquentando na janta Comida da janta de hoje Então Por isso eu estou fazendo um pouquinho Porque eu não quero que sobra E amanhã eu vou gravar um vlog pra vocês também Mostrando lá a receita Que minha sogra vai fazer A sobremesa Tudo direitinho pra vocês A janta ficou pronta E eu vim aqui mostrar pra vocês Como ficou a janta E o que a gente vai jantar hoje Ó, um arrozinho branco O meu franguinho com quiabo Olha aí, pra quem gosta de frango com quiabo Gente, olha essa delícia Olha isso, gente E eu fiz pouco Porque só eu que como A Emily também come Mas a Emily não está em casa Então eu fiz Frango com quiabo Que está dando água na boca E frango ensopado Na panela de pressão Com batata Que é pro Marcos O Marquinhos E pro Emmanuel E parece também Está uma delícia Está com uma cara Ótima Então a gente vai Jantar aqui agora E essa é a nossa jantinha Gente, voltamos aqui Pra finalizar esse vlog Agora a gente vai descansar Pois vocês viram aí A gente passou o dia inteiro Fazendo as coisas Eu, né? Porque eu fiz mais coisas hoje Do que o Marquinhos Porque o príncipe Ficou a manhã toda deitado Enquanto eu estava agilizando as coisas Antes de ir pro terreno Né? Mas, enfim Tudo bem E lá no terreno você fez o quê? Eu fiz mais coisas que ela no terreno Eu montei ferragem Eu joguei concreto Eu virei concreto E a madame O que você estava fazendo mesmo? Não Estava te dando Tá bom E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Não esquece de deixar o seu comentário Você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal Pra não estar perdendo nenhum vídeo novo Você que está chegando agora aqui no canal Seja muito bem-vindo E é isso, gente Tchau, tchau Beijão Tchau, tchau Tchau Tchau